Passamos de dois minutos Nessa Copa São Paulo De futebol júnior Você acompanhando na tela do canal campeão Vem o time do Fluminense do primeiro ataque Fala sobrou na direita Tentativa de chute Marcos Júnior Gol Gol Fluminense Marcos Júnior Número 11 Na marca de dois minutos Nesse primeiro tempo Ele recebeu uma bola mascada entre os zagueiros Chegou de pé direito Por todos os ângulos pra você curtir Marcos Júnior O primeiro gol do jogo É do Fluminense Aí o Fabiano Número 10 do Grêmio Faz o cruzamento Gol contra Gol Do Grêmio Léo Lelis Número 4 contra Na saída errada do Fluminense Do Fabinho Chegou na bola Fabiano de pé direito Fez o cruzamento O cruzamento dele Tinha endereço certo Por todos os ângulos Pra você curtir o cruzamento A bola ia chegar no pé do centroavante Mas antes dele O Léo Lelis não foi feliz Dá um toquinho de pé direito Tirando Do raio De ação do goleiro Silésio Um para o Grêmio Um pro Fluminense Empatado o jogo Com 17 minutos Desse primeiro tempo Fluminense tenta com Marcos Júnior Chega na área Tenta fazer a finta Fica na marcação Ali o Lua Marcos Júnior com o pé esquerdo O cruzamento O cruzamento O gol do Fluminense Michael Número 9 Bela jogada do Marcos Júnior Cruzamento para a área No mergulho de cabeça do centroavante Michael Por todos os ângulos Pra você curtir A bela jogada do Marcos Júnior Gol de centroavante Gol de camisa 9 Gol de Michael Aos 5 minutos Desse segundo tempo Fluminense Passa a frente do Grêmio Dois Fluminense Um Grêmio Erra o passe Recuperação de novo Do Igor Gool Do Fluminense Igor Número 8 Na marca dos 7 minutos Desse segundo tempo Esse segundo toque do Fluminense Me deixou na dúvida Aí o Igor recebeu de pé esquerdo Com 7 minutos Desse segundo tempo Arrancada do Fluminense O passe aqui na esquerda A chegada Do número 8 Igor Por todos os ângulos Pra você curtir E o Igor Tem uma frieza impressionante Na frente do goleiro 7 do segundo Fluminense amplia Lançamento pro Michael Michael e Tinga Melhor pro Michael Toca mais atrás Quem aparece é Igor De pé direito Ajeitou pro Eduardo Pé esquerdo Gool No Fluminense Jogada pela esquerda Veio uma dividida Passe do Igor Na bola Dividida E não foi o Eduardo não Foi o Ronan Número 16 Vamos ver de novo De pé esquerdo O gol Do Ronan Número 16 Do Fluminense Por todos os ângulos Pra você curtir Ronan De pé esquerdo Aos 15 Do segundo tempo Tipo do Fluminense Mais a vontade Do segundo tempo Mais ajeitadinho Mais arrumadinho Vai vencendo E muito bem O tipo do Grêmio De pé esquerdo